Jogos de PS3, PS4 e Xbox One em mídia digital é na nova era games. Acesse o site, o link está na descrição. Fala galera da internet, eu sou o Rick e bem-vindos a mais um Gameplay, porque voltamos para a tela de seleção de novo, porque agora eu voltei para o meu save. Estou com o meu save, o celular está tocando, por que o celular está tocando nessa hora? Hein? Celar antigo, não, não. Mensagem, ainda bem, mensagem da Oi falando que eu não recarreguei o celular, porque eles querem mais dinheiro para eu poder falar com as pessoas. Calma, eu vou colocar, relaxa. Eles querem mais pizza? Eles querem mais pizza? Eles querem mais o quê? Pizza? Não, cara. Between the darkness and the light. Ah, acima, acima não, entre a luz e a escuridão, acho que é isso. Vamos ver aqui. O quê? O que é isso? Você está bem? Ah, legal. Dei start, eu pulei toda a cutscene. Que se lasque. Mas enfim, esse cara aí, ele é o Mawr, ele é o guardião do santuário, basicamente. Eu não vou voltar para vocês verem a cutscene. Eu acho que para vocês deve estar um saco isso, eu estar tentando falar a cutscene e está tudo confuso. Enfim, ele está falando que o bicho está pegando e para ter muito cuidado porque está tendo um eclipse solar. E na luz, nas trevas, os animais, todos os capangas do gádios, eles ficam invulneráveis. Então tem que tomar muito cuidado porque em determinado momento do jogo está rolando a eclipse solar. Então a luz, eles vão estar tentando o máximo possível estar voltando com a luz, mas o gádios vem com a escuridão e aí fica esse negócio de luz escuridão, luz escuridão. Então a treta está imensa, ok? E ele vai embora. Vá até o topo do santuário. Ele pediu para ir até o topo do santuário porque o eclipse tem poder. Foi o que eu acabei de falar. Na verdade, foi o que eu acabei de falar. Então está certo. Wily Delight. Wily Delight. Cadê o Wily Delight? O que é o Wily Delight? Gádios espera da terra ser o Errodioca. Não, Gádios não. Gádios morre. Não sei o que, não sei o que lá. Muito bem. Depende de você. O eclipse dá poder para os maus. Tira e aproveita seus inimigos quanto à luz. Enquanto houver luz. Enquanto houver luz. Enquanto houver sol. Ainda haverá. Começa a fase. E... Tem esse bicho aqui. Essa lula que fica perseguindo eu. Wily Delight. É isso... É... É isso que eles falam. Quer ver ó. Ouça bem. Ouça cabeção. É isso. Só que afinado né gente. Vamos... 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 Vamos pegar leve aí. Que eu não sou... Não sou cantor. Não sou soprano. Não sou nada disso aí. Não sou... Não sou... Não sou é doido. Aí a bosta é isso. Tipo... Você precisa esperar a escuridão. Para passar de determinados... Ai! Determinadas partes. Só que essas partes aí... Eu preciso da escurid... Ai mano. Que saco. Eu preciso... Olha... Eu preciso da escuridão... Para que as plataformas elas... Se encaixem. Né? Que elas apareçam. Só que... É... 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 É um saco. Vocês viram aqui. Como funciona. Não sei porque eu não explicado. É... É... Para cá. É o caminho. É o caminho certo. Tá certo. Tá certo. Tá errado. Não sei. Não é... É... Só um ladinho para eu pegar... É... Vida e bonequinhos... E... E... Pessoas resgatadas. Pessoas... Aquelas bolhas... São pessoas. Eu tenho que resgatar eles. Achei que era tipo... Sei lá... Só um quebra-cabeça. Coisa boba. Coisa besta. Ui! Mas foi na hora, fi. Eita! Lula afogada. Lula afogada. Lula. Aliás, Lula, né? Só fiz... Acho que a única vez que eu fiz imitação de Lula foi... No vídeo do felino. Joguei com o felino de Minecraft. Como é que é, Lula? Esse é o Lula. Lá, companheiros e companheiras. Presidente. Quem vai fazer gameplay de Lula... Vai ser o Imposto Bocal. Imposto Bocal, ele vai fazer... Um gameplay de Lula, companheiros. Fazer uns gameplay... Que não vai poder apertar os botões... Porque eu não tenho mindinho. E eu mostro o mindinho que eu não tenho ainda. Pra provar que eu não tenho mesmo. Só que é ilusão de ótica. O Ricardo tá editando. Tá fazendo no After. Caso queira ver gameplay de Lula... Se inscreva lá. Youtube.com.br Impossible. Karla. Carlão. 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 Carlão dos gameplays. Salve pra comunidade do Borel. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ih, rapaz. Eita. Que pressa. Ele caiu, mas com ódio. Tipo, ah, eu vou cair. Eita. Pus. 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 Nossa, eu tô recebendo... Eu tô recebendo... Isso é mensagem de que eu recebi ligação. Mas a ligação não veio. Sendo que o celular ficou sempre acordado. É isso aí, galera. Isso é... Oi. Ai, mais um. Manda 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 mais um. Isso. Manda mais um. Ganhar. Pus. Boa. Bum. Uma bosta é isso. Não dá pra... Ai. Não dá pra pegar eles... Quando eles estão... Nas... Trevas, né? Por isso que eu nem tento. Se vocês quiserem ver eu tentando. Mas eu acho que eu já... Já tentei mostrar isso muito bem. Fim da mãe. Que isso, Jão? Mas que absurdo. Faz isso comigo não, Jão. Usa Premiere. Não tira o Final Cut. Kkkk zoei. Sobe. Sobe. Ah, moleque. Mas quase. E aí. Que que eu preciso aqui? Eu preciso de mais um também. Eu preciso de vida. Na verdade, né? Eu só tô com um pitoco. Tô com uma balinha de coração ali, ó. Aí sim. Aí sim, moleque doido. Ah, bosta. Só foi eu falar que eu tava precisando de vida. Perdi a vida. Pra cá mesmo? É pra cá? Acho que não é pra cá. Ou é? Tem que ativar um negócio pra voltar. Tem que ativar um negócio pra voltar. Não... É, tem que ativar um negócio pra voltar. E volta Lula. Ô, companheiro, eu vou te dar um abracinho. Vem cá, companheiro. A não! A não! A não! A não! A não! A não! É! Que sacado! O quê? O que é isso, rapaz? O que você tá falando? Eu espero mesmo que seja aqui pra baixo Porque eu tô tentando não perder tempo nos gameplays Já que os gameplays tão longos Esse episódio já está chegando aos 10 minutos Se não, já chegou aos 10 minutos Não, eu quero... Não, ele é o escuro O escuro eles sabem, os escuros eles não veem O escuro eles não... Fica infunerável, o escuro Odeio escuro, eu não gosto de escuro O escuro, escuro aqui Vem aqui, ó Babaca Jumento, seu tonto Aí não vem, aí acabou o escuro Não consegui pegar nenhum Ei Que saco, bicho É assim Que se tem que se fazer É isso mesmo, parabéns Sacanagem, mano Ali em cima que era o lugar especial Eu não preciso Eu já estou com 22 vidas Na verdade eu precisava porque era pra resgatar a galerinha lá, né? A galerinha do mal que virou bolha Mas... Não ganho... O que eu saiba eu não ganho tanta coisa assim quando eu fecho o jogo Quando eu fecho o jogo eu ganho uma fase especial Eu tenho uma fase especial pra quando você ganha o jogo Mas... Tipo... Tipo... Caguei Caguei, é Aquele ali também não dá Porque eles estão de ouro Eu tenho que acertar todos Eu tenho que abaixar Ae Opa Foi Foi Tocou, tocou O violonzinho Foi Não Sim Moedas Moedas É dinheiro É Mas aí centavo Não é É Aquele troco que fica no fundo da sua calça É um troco de uma semana Você não sabe o que você comprou Você vai comprar a paçoca na padaria Ele já está lá o troco O mundo está passando Vamos lá Ah, de novo Ele vem Não, ele não vem Ele não vem Ele não vem Gente, vocês podem conversar, tá? Vocês ficam fazendo linguagem de sinais aí Nem eu estou entendendo Tipo Não dá pra saber Eu estou confuso, rapaz Se o Emerson está confuso, imagine eu Que loucura, hein? Peraí, estamos subindo Deixa eu descer aqui o negócio Que a gente vai agora Contra quem? Quem é o cara que estava lá? Ou é o Gadius Ou é o É o É o É o O Joka Ou os dois Mas eu acho que eu não vou estar com o Gadius agora Opa Quem está aí? Ah, você Pequeno rato Rato Little brat Gadius O espírito do mal O espírito escuro E o Mistake E o Mistake Sua Bisteca, Joka Não é Bisteca Mistake não é Bisteca Eu sempre achei que Mistake é Bisteca O que é Mistake? É o elo Seu elo Seu engano Seu engano Ai, 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 ai Peraí É seu erro É seu erro, Joka Senhor Ah Voz do nerd Essas jovens eram tão fortes Que era dizer Que não era pra dizer Que Ai, meu Deus Nunca mais Ah Gadius O que você quer? Quero Isso é bem simples Uma simples vingança Vingança? Sim Ah Tolos É Pessoas tolas Com sonhos tolos Seus sonhos Vamos lá Fools with Foolish dreams Pessoas tolas Com sonhos Tolos Tolos Me deixaram Aprisionado Na escuridão Ah E agora Eu vou mergulhar O seu mundo Num mar de pesadelos E eu tenho A Diva Lefiz Em nossas mãos O reino da lua O reino da lua Arcará com o ovo Da destruição O ovo Da destruição E logo Aparecerá as trevas Chegou a hora Gadios Gadios Nós temos que segui-lo Eu acho que não Hã? Você vê? Jock Você não pode ver? Se não podemos resolver isso de uma vez por todas Eu não posso viver comigo mesmo Você vai ver Testemunhe meus poderes das trevas E o Gadios Ele vai Virar o que? Ele virou só gigante É efeito Efeito Power Ranger, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que só atacar nele Beleza Pega aqui os coelhos Taca os coelhos Nas coisas aqui Aí tem ali Pega o coelho Mais coelho Ali, ó Pega os coelhos Aqui Ele tá doido Pega os coelhos Ataca nele Mais coelhos Aí os coelhos Ih, rapaz Voltou O que aconteceu? Eu tinha que ter permanecido com o negócio, né? Agora ele vai virar Um Uma tartaruga Que merda é essa? Eu não sei Momento que agora eu tenho que ir deixando tudo amarelo Ai, ai, ai Opa É por nível Então primeiro vem azul Depois Azul Primeiro vem Primeiro vem azul Depois vem o verde Depois o amarelo Então tem que passar No azul Tem que passar Ah Tem que passar duas vezes No verde só uma Apareceu o coração ali Eu quero o coração Eu quero o coração 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 Espinado Como andou esse medo de amar? Ah, peguei Perdi Peguei Perdi Porque o coração tava em cima do bicho Ai, ai, ai Não, não Agora, agora, agora Peguei Vai Volte para o seu Seu lado Cheiro de banana Ah, tá Eu vou A banana Incrível Banana Tem 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 Um cheiro Que 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 Barca Território, né Que nem quando você tá fazendo buchada de bode Eu comprei No supermercado extra Hoje a gente tá Tá Hashtag AD, né É Carrefour É extra Vou colocar os americanos No meio também Só pra Só pra, né Fazer a moral aí Americanas Tamo junto Mais uma vez É A gente tem que acertar três vezes o Joker Na verdade eu acho que dá pra acertar quatro Só que eu sou leso, né O que que tem o Carrefour? Não, eu comprei no extra É que eu tinha falado do Carrefour Qualidade americanas Porque você compra a banana americana Com certeza Os americanos é um hortifruti grangeiro Aliás, é É É um lugar Você compra no americano chocolate Você compra no americano geladeira Você compra no americano No americano tem várias coisas, cara É o slogan deles De chocolates As geladeiras Caraca, eu tenho que terminar Eu tô com um coração só Um coraçãozinho Não, não, não Não vai começar Não vai começar não Só para, para, para Eu não posso perder Porque senão volta tudo começo Ele vira aqui O negócio do croc Olha lá Isso aqui é o negócio do croc Aqui, ó Isso aqui é o negócio do croc Aqui que eu tô vendo Vai Música acabou Legal Ah não Sai O desespero bate Quando você tá com um Um Aqui, ó Ele não vem pra cá Ele não tá no ângulo Bom Putz, para de pular, jumento Aí Mais um É só mais um É só mais um Não preciso de mais nada É só mais um Sai do ângulo Sai, bicho Sai, bicho burro Sai, bicho burro Aí Cinco baralas Dois completo Agora ele Ele tá caindo com Ele desmaiou Tipo Ah Ah Tavam balhando Meu Meu Tempo Meu Eu tô virando Odiador Meu Pinto Meu Pinto Pinto Meu Tempo Parece Que chegou Ao fim Shamed Defeated Zona É Shamed É É o que? É Shamed O que é Shamed? Envergonhado? É Envergonhado Derrotado Desonrado Mas Desonrado Desonrado Chegou Chegou a hora Ouça bem O retorno Da lua O retorno Do reino Da lua Você vai acabar Na escuridão Em um pesadelo Em um mundo De nada Ah Travou Trava nos momentos Muito legal Do diálogo Né Ele tá aberto Assim Que o senhor vai pro ar Tipo o Rayman Porque ele não tem braço Né Meu gadios Meu gadios Meu gadios Isso que é um Um cara submisso E aí ó Opa Cutscene Cutscene bonitinho Cutscene com 3D Que eu gostaria de ver Um seriado de Konoha Só que eles teriam que falar Normal né Porque isso aí é tudo legendado Que eles falam Fala que nem a professora Charlie Brown Que a voz dela é um saxofone Ó lá Três Três rodas E as três rodas a gente passou A roda do Do Jigpot A roda do Wind 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 E a roda da floresta As três vêm E vão formar um novo Big Bang Explodiu Morreu Acabou todo mundo Não Na verdade não Opa Um raio pro chão Que não fez nada Fez agora Agora fez né Demorou um pouquinho né O raio vai Que raio de bosta né Não fez nada Está subindo O reino da lua O bagulho é tão bonito O bagulho é o reino É o reino da lua A diva Lefis é o que? É a rainha da lua Por que que o gádio Está usando isso Pro mal Por que que essa bosta Se ela ficar lá em cima Ela usa pro Ah tá por isso A energia Da A energia da Da escuridão Está Está Absorvendo o mundo Chega a Pamela Vamos clonoa Vem toda serenep Toda Calife Solta Nananana Você pula Na 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 Pamela E a Pamela A sereia toda Brilhante Toda Diva Toda purpurinosa Começa a voar E vamos para o próximo episódio Muito obrigado a você que assistiu Falou abraço Até mais Fui Fui para o da lua né Você quase que cai Quase que cai Quase Tchau Tchau Tchau